Fala aí rapaziada, tio dos coleiras, família, hoje eu vou estar mostrando para vocês como encartar um coleira simples, fácil e rápido. Olha a Feminha aprontando, família, puxando a palhinha lá no bico dela. Vou mostrar para vocês como encartar um coleira simples, rápido e fácil. Família, primeiramente vocês tem que escolher um canto que o seu pássaro vai encartar, não é qualquer canto. Ah, eu gosto de um Tui Tui 000, vou colocar e vai pegar, não é, entendeu? Você tem que saber o canto que você vai pôr. Aqui onde eu moro em São Paulo, um canto normal é o Tui Tui, então vou estar colocando esse de alerto nele que é o Tui Tui. Rapaziada, vou estar mostrando para vocês o encarte fácil de um coleira filhote e limpando o canto de um coleira professor, um coleira velho. Certo rapaziada? Como que funciona? Aqui rapaziada está o meu encarte, que é o celularzinho, aí ó, certo? Ele vai tocar aqui todos os dias, todos os dias em família, durante mais ou menos um mês. Quando voltar agora a temporada, que o sol vim, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pôr ele para encartar cinco dias e um dia só eu tiro para fora para ele soltar o canto, porque não adianta só ouvir e não treinar, entendeu? Aqui é um coleira que eu já tenho aqui, uma atriz, né? Esse aqui é o coleira maquininha, também está ouvindo o encarte, porém ele está na muda família, ó. Está na muda, pepino, está tomando o Vitagold, certo? Aqui é uma fêmea de coleira que eu tenho, aqui é uma filhota que eu tenho também, ali é uma fêmea que eu acabei de mostrar para vocês que ela está aprontando, aqui é uma fêmea que eu tenho, o Jurubeba, também está na muda, ó, um, uma pena só, certo? E aqui minha fêmea trinca-ferro. Então aqui é meu plantelzinho, certo rapaziada? O que que acontece? O encarte vai tocar e aqui vai encartar, que é o coleira filhote, ó. Olha o filhotão que lindo aí, ó. Esse filhote nasceu dia 8 do 4 de 2021. Para vocês verem que eu não estou mentindo, né, filhote? Não tem canto definido. Vou encartar ele e vou estar mostrando para vocês aí. Rapaziada, vai no meu Instagram, certinho dos manejos, vai estar na descrição, vai ter sorteio que eu vou estar fazendo para vocês aqui. Disso aqui, rapaziada, ó. Protetor de ninho e ninho, fabricado por mim, família, certo? Aí, ó, fabricação caseira. Aí vão me perguntar, o que que é isso na água aí, rapatinho? Isso aí, ó, é Vitagold. Todos estão, ó, com Vitagold, certo? Olha lá, ó. Todos, até a fêmea de picharro. Uma gotinha no bebedor de 50ml. Maquininha também. Só o filhote que não está, porque o filhote ainda tem 4 meses de vida aí, então ainda não coloquei. Rapaziada, eu não gosto de encapar os meus pássaros, porém, o filhote está sentindo muito frio. E ele sente mesmo. Então, está encapado na camiseta, porque eu mandei fazer duas capas. A mulher vai fazer para mim e vai estar me entregando. Falar nisso, Álvaro Escapa aí, ó, patrocina nós aí, certo? Então, rapaziada, está aí, o encarte é esse, vai tocar o mês inteiro, certo? A partir do momento que eu acordo, vai, 8 horas, 7 horas da manhã, eu coloco o encarte no celularzinho. Vou lá para 7, 8 horas da noite também. 30 dias inteiro, rapaziada. Por quê? Ah, eu tinha 30 dias direto, não sei o quê. Rapaziada, o encarte tem que tocar a vida inteira dos seus pássaros. Se não tocar, eles vão desencartar um outro, entendeu? Não adianta, família. Tem que ter um encarte, entendeu? Então, o que acontece? Vai estar encartando, 30 dias, depois eu vou fazer o mesmo esquema. Só que eu vou estar colocando 5 dias, vou parar 1 dia, que é uma puxadinha para ele, certo? E a hora certa do pardo é essa, né? E do macho também, que é o coleira maquininha. Aí, ó. Por quê? Ele está quietinho, está dando um pio, está na muda. A sementão do lado aí, ó. Papelão, não estão se vendo. Rapaziada, está bonitinho aí, ó. Esse protetor aí de ninho que eu faço. Olha como está bonitinho aí, os três, ó. Ali é a jurubeba. Eu vou estar pegando a gaiola do maquininha que está aqui, que é dela, que é uma criadeira. Vou colocar ele lá, ó. Que é a voadeira dele, certo? Ela só está ali porque está imuda. Aí, ó. Olha como que ela está. Só tem uma pena no rado, família. Só uma peninha. Certo? O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, né? Deixa um like, família. Muito importante que você está deixando um like aí, porque o canal está diminuindo muito. Poucos likes. Não chega notificação para a rapaziada, porque muita gente não está assistindo o vídeo ou assiste, não dá um like, não dá importância. Rapaziada, vamos ajudar o canal Pequeno a crescer, que é aqui que passa as dicas verdadeiras. Os grandes querem ganhar dinheiro, rapaziada. Então, certo? Vai lá também no meu Instagram, Tim dos Manejos. Estou repetindo de novo. Vai lá que vocês vão gostar. Foto chave, vídeo chave, certo? E é nóis, rapaziada. Que Deus abençoe todos. Enquanto isso, olha o encarte estourando aí. Aqui o pardinho. Certo? Vou encapar ele e já vou terminar de fechar ali certinho. E é nóis, rapaziada. Que Deus abençoe todos. Uma boa temporada para todos. Sucesso. Tamo junto. Valeu. Tchau.